Boa tarde a você que acompanha a NBR, interrompemos a programação porque a equipe médica que cuida do presidente Jair Bolsonaro aqui no hospital Albert Einstein em São Paulo acaba de divulgar mais um boletim a respeito do estado de saúde do presidente. Diz o boletim assinado pela equipe médica do hospital. São Paulo, 12 de fevereiro de 2019. O excelentíssimo presidente da república, Jair Bolsonaro, internado no hospital israelita Albert Einstein desde o dia 27 de janeiro, mantém boa evolução clínica, está afebril, sem dor abdominal e o quadro pulmonar encontra-se em resolução. Segue com dieta leve e suplemento nutricional, com boa tolerabilidade. Prossegue realizando exercícios respiratórios e de fortalecimento muscular, alternado por períodos de caminhada. Por ordem médica, as visitas permanecem restritas. Assinam o boletim doutor Antônio Luiz Macedo, cirurgião, doutor Leandro Echenique, clínico e cardiologista, Miguel Sendoroglu, diretor superintendente do hospital israelita Albert Einstein. Destaque para o seguinte texto. O quadro pulmonar encontra-se em resolução. Voltamos a qualquer momento com mais informações. Continuem a acompanhar a programação da NBR, a TV do governo federal. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.